A importância da Amazônia para o controle do clima no Brasil e no mundo. A maior floresta tropical do mundo é conhecida por abrigar uma enorme quantidade de espécies de plantas e animais. Ela se estende por oito países. Grande parte fica no território brasileiro. Além da biodiversidade e da riqueza cultural dos povos tradicionais, o bioma tem um papel essencial. Contribui para regular o clima na terra. Na Amazônia fica a cabeceira dos chamados rios voadores, conforme definição do cientista Antônio Nobre. As árvores funcionam como uma bomba d'água, captam a umidade do solo e emitem o vapor para a atmosfera em processo conhecido como evapotranspiração. Chuvas batem na grande barreira formada pela Cordilheira dos Andes, voltam e caem na própria floresta. Parte das águas segue para o interior, influenciando diretamente o clima de toda a América do Sul. Em outras regiões do planeta, na mesma latitude, existem vários desertos. Graças à Amazônia e ao fenômeno dos rios voadores, não temos um deserto no centro-sul e sudeste do país. Mas nos últimos anos, a seca provocada pelas mudanças climáticas, os desmatamentos e queimadas, invasões de terras públicas para a criação de gado e expansão agrícola, colocam em risco não só a floresta, mas todo o equilíbrio do clima global. Preservar a Amazônia significa não só garantir a sobrevivência de animais e plantas, mas também o futuro da própria humanidade. Está no ar o repórter Eco, com informações importantes em busca de um futuro melhor. Os temas principais, a saúde do planeta, as terras indígenas e a vida na maior floresta tropical do mundo. Música Veja os detalhes do programa de hoje. Relatório da ONG WWF alerta para o ritmo acelerado de perda da biodiversidade mundial. No Alto Xingu, as queimadas e desmatamentos ameaçam as terras indígenas que protegem a vegetação nativa do Brasil. E a fotógrafa cita, reúne em livro, imagens da convivência com os povos da Amazônia. Música O WWF, uma das maiores organizações internacionais de conservação, lançou recentemente relatório que analisa a biodiversidade e a saúde do planeta. O documento alerta que houve uma redução de mais de 70% das populações de espécies da vida silvestre em apenas 50 anos. Um sistema em perigo. Esse é o tema da 15ª edição do relatório Planeta Vivo, de 2024. O documento da ONG WWF tem parceria com o Instituto de Zoologia de Londres e a cada dois anos atualiza o estado de conservação da biodiversidade global e traça um cenário da saúde da terra. Independente do indicador escrito que você pega para contar essa história, todos os indicadores mostram que cada vez mais a gente tem menos natureza, a gente tem menos áreas com vegetação contínua. O estudo internacional avaliou o tamanho médio das populações de 5.495 espécies de animais silvestres desde a década de 1970 até os dias atuais. O resultado revelou 73% de declínio das populações de anfíbios, aves, peixes, mamíferos e répteis monitorados em apenas meio século. E a gente tem outros indicadores também, que é a questão do quanto de cobertura vegetal nativa nós temos na terra, o quanto de áreas degradadas, etc. Então, todos esses valores que são observados, são colocados dentro desse relatório para permitir, trazemos um panorama com bem essa natureza, tá? E indicando as possíveis soluções. Os declínios mais rápidos de populações de espécies foram registrados na América Latina e Caribe, uma tendência de queda de 95%, o que preocupa os cientistas. A maior pressão é exatamente a parte do desmatamento e degradação do hábitat. Quando eu substituo a vegetação natural, e é importante pensarmos que não é só a floresta amazônica. Quando eu substituo o cerrado, quando eu substituo o pantanal, quando eu substituo a vegetação do pampa, da caatinga, né? Todos esses locais, né, pensando em Brasil, né, todos esses ecossistemas, eles possuem características importantes para a manutenção dos ciclos. A Amazônia, ela tem uma importância pelo seu tamanho, né, e pela sua diversidade para a estabilidade climática global. Outra coisa que também é importante, ao observar um declínio na América Latina e Caribe, não significa que as causas para esse declínio, elas estejam na América do Sul e América Latina. As populações de animais silvestres mais afetadas foram as de água doce, seguidas das espécies terrestres e marinhas. O relatório Planeta Vivo alerta ainda que estamos perto de pontos de não retorno, o que coloca em risco a nossa própria sobrevivência. Entre eles, a morte em massa dos recifes de corais, a destruição da floresta amazônica e o degelo dos polos, que eleva o nível dos mares. A agropecuária é o fator que mais pressiona a biodiversidade em todo o mundo, provoca desmatamentos e mudanças do uso do solo, para dar lugar a sistemas de monoculturas extensas. Segundo o documento, os próximos cinco anos serão cruciais para revertermos o ritmo de destruição ambiental, tempo em que será necessário investir em mudanças profundas nos sistemas alimentar, energético e financeiro. Há uma conexão entre a forma de consumo, questão da alimentação, o que a gente se alimenta e qual é o nosso comprometimento de aspecto do nosso modo de vida, onde existem espécies que estavam ameaçadas de extinção e elas deixam de estar, como o caso clássico micro-leão dourado aqui para o Brasil, mas também de experiências onde, tendo a comunidade junto, tendo os povos indígenas, a gente consegue ter resultados positivos, mostrando que existem modelos alternativos. Você vai ver logo mais aqui no Repórter Eco, o impacto das queimadas e desmatamentos nas terras indígenas no Alto Xingu. Vamos agora às notícias principais da área socioambiental. As mineradoras Samarco, Vale e PHP são absolvidas em ação criminal pelo rompimento da barragem do Fundão em Mariana, Minas Gerais, em 2015. A decisão é do Tribunal Regional Federal de Ponte Nova. O despejo da lama tóxica na bacia do Rio Doce matou 19 pessoas e desalojou centenas de famílias, além de provocar danos irreversíveis ao meio ambiente. O Ministério Público Federal vai recorrer da decisão. As negociações da Conferência do Clima das Nações Unidas em Baku. Os países chegaram a um novo rascunho sobre créditos de carbono para tentar reduzir emissões de gases de efeito estufa. A especialista em política climática da Rede Observatório do Clima, Stella Hershman, está no Azerbaijão e conversou com a equipe do Repórter Eco. Meta do Brasil apresentada na COP29 tem uma previsão de redução de emissões de acordo com o andamento da economia que pode chegar a 67% em 2035 em relação a 2005. E alguns outros pontos de combate a desmatamento, adaptação, mitigação, que é uma preocupação diante dos eventos extremos. Como é que vocês avaliaram o plano brasileiro? Na verdade, ele está se comprometendo com duas metas de redução, algo entre 59% e 67%. O problema é que a diferença entre essas duas metas não é insignificante. A gente está falando aí de 200 milhões de toneladas de CO2 equivalente, o que seria uma Bélgica inteira de emissões. Um outro ponto importante é que ele não fala da eliminação dos combustíveis fósseis na sua produção. Ele só fala que vai tentar diminuir aí o consumo. Mas o mundo precisa se afastar dos combustíveis fósseis, isso foi concordado na COP passada. E o Brasil, um ponto positivo, se falou que está disposto a conversar sobre isso. Dentro dessas conferências sempre tem um nó na questão de financiamento. Quem vai financiar a transição energética, principalmente nos países em desenvolvimento? Se precisa de trilhões, se fala em milhões, como é que está a conta agora? Os países em desenvolvimento agora colocaram um número na mesa de 1,3 trilhão por ano, enquanto a meta anterior, e ainda em vigor, é de 100 bilhões por ano. Mas não temos nenhuma concretude se esse vai ser o número adotado e até se vai ter mesmo acordo. Outra ideia que tem sido muito debatida no âmbito do G20 é a taxação de grandes futuros dos bilionários do mundo. E também você pode redirecionar, por exemplo, gastos militares, atividades como a aviação ou o transporte marítimo de grandes cargas. Ou até mesmo taxar os próprios combustíveis fósseis para que eles financiem a transição energética e a solução do problema que eles causaram. Quanto as nações discutem caminhos para tentar reduzir emissões no mundo, especialmente as populações mais pobres, estão sofrendo com os eventos extremos, secas, enchentes e tal. Como é que está se discutindo o financiamento para tentar adaptar cidades e outras regiões, campo também, e para mitigar os efeitos quando o estrago vem? Esse é um dos principais pleitos da sociedade civil, é que você tem metas distintas, e também crise tem uma meta para o tema de perdas e danos, que é muito importante, que são aqueles impactos que você nem consegue mais se adaptar, que você só consegue resolver realmente com pagamento em dinheiro. E esse é um ponto importante para os países em desenvolvimento. Os países desenvolvidos parecem estar abertos a ter submetas entre mitigação e adaptação. Os cientistas vêm alertando há muito tempo que a gente precisaria limitar o aquecimento do planeta em 1,5 graus Celsius. A gente sabe que a gente já fracassou nisso, porque em várias regiões já ultrapassou. Se a gente não conseguir um acordo climático, Estela, quais serão as consequências para os biomas, para a humanidade e para as outras espécies? A gente sabe que a gente precisaria cortar as emissões até 2030 em 43%, e hoje a gente está cerca de uma promessa de cortar em no máximo 6%. Só o Brasil teve o contraste de cheias, inundações nunca antes vistas no sul, e uma seca também nunca antes vista no norte. Isso tem graves consequências econômicas, isso tem graves consequências para a vida das pessoas. Então, é do nosso interesse, de todos, que a gente consiga limitar o aquecimento, ainda que não seja 1,5 grau, ao mais perto disso. Estudo do ISA, Instituto Socioambiental, já comprovou que as terras indígenas protegeram mais de 20% do total de florestas no Brasil em pouco mais de 35 anos. Mas as queimadas e desmatamentos recentes no Mato Grosso ameaçam as etnias do Alto Xingu, que preservam a vegetação nativa do país. As águas sagradas do rio Batovi, afluente do Xingu, garantem o banho da criançada. As matas sagradas para o povo áudia permitem o pouso e o ninho, além do passeio dos animais. E a paz dentro da terra indígena no Alto Xingu, norte de Mato Grosso. Do lado de fora, o cenário é bem diferente. Soja até onde a vista alcança. Terra exposta ao sol ardente e as emas sem refúgio. O fogo só agrava a degradação. De janeiro a setembro deste ano, o Estado registrou quase 50 mil focos de incêndio, segundo o Banco de Dados de Queimadas. O Mato Grosso teve mais da metade do território atingido pelas chamas. O impacto do fogo sobre a biodiversidade, não só do Mato Grosso, mas de qualquer lugar do mundo, ele é muito abrupto. Então ele tem essa ignição, essa combustão, ela faz com que acabe com a biodiversidade. A fauna, a flora, os micro-organismos. O verde que cobria toda a extensão da Amazônia Legal no passado já não é mais tão intenso. Só em agosto de 2024, quase 3 mil quilômetros quadrados de floresta foram degradados. 38% da área total desmatada estão no Mato Grosso. As terras indígenas, que funcionavam como barreiras para conter o fogo que vinha do lado de fora dos territórios, hoje também são vítimas das queimadas. Mais de 40 das 86 terras indígenas localizadas no estado foram atingidas pelo fogo. Todo ano tem essa queimada, aproximando o nosso território do Xingu. Muito preocupante, muito. Porque está afetando muita coisa que está no mato. Lá tem medicina tradicional, lá tem material para construir casa. Uma preocupação encravada na terra. Tanto as grandes lavouras quanto as áreas preservadas já estão mais secas. No imenso esforço coletivo de proteger a terra, o povo áudio organizou um sistema de monitoramento do território para registrar queimadas, evitar invasões e roubo de madeira. A gente faz monitoramento via satélite. Quando a gente vê que tem a invasão ali, aí a gente vai no local, joga trono ali para a gente identificar onde está esses invasores. Cuidado promovido com saberes ancestrais. As roças são plantadas em sistema agroflorestal, mantendo as árvores nativas onde o cerrado encontra a Amazônia. A gente planta as nossas roças para a gente consumir, para comer, para a gente sobreviver. E a gente trabalha para sobreviver. É diferente do que está acontecendo de fora. A gente não vende. Grande mesmo é a necessidade de semear hoje a preocupação com amanhã. O rio, as árvores, tudo isso para nós é um sagrado. As pessoas do mundo não indígenas, ele está vendo esses materiais, meio ambiente, como o dinheiro, como o capitalista. Mas para nós não. Para nós é uma vida, né? Que dado uma vida é para a gente sobreviver. Veja a seguir aqui no Repórter Eco. A fotógrafa Cita lança livro que reúne imagens da convivência com povos da Amazônia. A grande mãe natureza é o primeiro livro da fotógrafa Cita, resultado de mais de uma década de imersão na floresta amazônica. A publicação revela a proximidade dela com as mulheres indígenas, especialmente no território do Xingu, no Mato Grosso. Meu nome é Cita, eu sou fotógrafa, artista visual, formada em jornalismo há mais de 20 anos. Tenho uma especialização em antropologia visual. E esse daqui é o meu primeiro livro. Esse livro chama A Grande Mãe Terra Sagrada. Ele tem um nome na língua do povo Xawandaua. E o nome é Ianstã, Midanstã, Insterim, Mipawandemã. Ele foi batizado por uma grande pajé, Xamã. O nome dela é Dona Francisquinha Xawandaua, que é uma pessoa que eu venho acompanhando o trabalho há muitos anos. E ela vem orientando e sendo uma grande mentora minha nos aprendizados que eu venho tendo com as mulheres indígenas da Amazônia. Com fotografias de gente, mata, céu estrelado, animais como o boto cordeirosa e muitos detalhes como o pulmão do peixe que parece um espelho da floresta, o livro foi pensado a partir do acervo da fotógrafa. Há mais de 10 anos, Cita viaja pela Amazônia registrando imagens e afirma que aprendeu a ver a natureza pelo olhar dos ribeirinhos. Ele foi construído para ser uma imersão, para ser uma grande viagem de volta para casa, para que as pessoas possam ter essa experiência de conexão com a natureza. Ao apresentar o livro, a fotógrafa Cita, que recebeu esse nome na Índia, revela histórias. As andorinhas, na maior cachoeira do Brasil, na Serra do Aracá, em Roraima, só revoaram quando ela voltou ao local sozinha, silenciosamente. Os retratos das mulheres indígenas estão alinhados com as forças da natureza. É uma série de mulheres com Samaúmas de vários lugares da Amazônia, trazendo essa força feminina. A Samaúma é uma árvore que é considerada sagrada pelos povos indígenas e é considerada a grande mãe, a grande árvore, porque ela tem grandes bombas, raízes grandes que bombeiam toda a água e ela não bombeia só para ela, ela bombeia e nutre todas as árvores que estão em volta dela. Então, ela, por natureza dela, ela tem propriedade de mãe. Você traz muito a essência do feminino no livro, tanto a presença das mulheres na fotografia, quanto o nome do nosso planeta como a grande mãe terra. De onde emerge esse feminino no teu trabalho? Apesar de eu ser uma paulistana, branca, nascida na cidade, eu tive uma infância muito mergulhada na natureza. Então, quando eu cheguei na Amazônia, foi ela que foi me conduzindo, me trazendo grandes aprendizados. Mas, aos poucos, eu comecei a perceber que eu precisaria de guias para entrar mais profundo na Amazônia. E foi aí que eu comecei a me aproximar do universo feminino, porque eu percebi que no universo feminino tinham segredos, tinham mistérios que ainda eram pouco estudados, pouco revelados. Como é que você conseguiu fazer essa aproximação com as mulheres para fotografá-las? A primeira coisa é a escuta. Eu chego num local, eu primeiro me adapto a ele, eu conheço aquela comunidade. Então, eu não sou uma fotógrafa que chego fotografando. Tem muitas comunidades que eu vou e eu vou começar a fotografar depois da terceira vez que eu estou com aquelas mulheres ou naquele ambiente. Por muitos anos, os homens indígenas estiveram à frente das lutas, principalmente pelo território. De um tempo para cá, as mulheres começaram a aparecer também. Como é que você vê esse movimento? Por tradição, dentro da comunidade indígena, os homens sempre foram os que saíam do território para caçar. Então, acabou que naturalmente, eles foram os primeiros a sair do território também para reivindicar os direitos. E as mulheres se tornaram as grandes mantenedoras dos saberes, da tradição. Elas que são as responsáveis por transmitir a língua para as crianças, para que a língua se mantenha viva. Só que nós estamos numa emergência mesmo. Então, elas decidiram sair da aldeia, se juntar aos homens e reivindicar pelos direitos. Ao fotografar diversas regiões da Amazônia brasileira e mulheres de vários povos indígenas, Cita compartilha vivências e impressões. A esperança é tocar o coração das pessoas. Eu sinto que há muito mais naquelas águas, naquelas árvores do que a gente pode ver. E os povos indígenas nos ensinam isso, que nós somos parte daquele organismo vivo. Então, a partir daí, se você é parte daquilo, você não tem como destruir algo que é você mesmo. Que a natureza é sagrada. Esse lugar onde a gente habita é a nossa grande mãe, porque é ela que dá tudo o que a gente precisa. Ela dá o ar que a gente respira, ela dá o alimento que a gente come, ela dá a alegria e o prazer dos rios, das árvores, o frescor. Então, tudo o que a gente, como ser humano, precisa para viver, está nela. O Repórter Eco de hoje fica por aqui. Mas você já sabe, no próximo programa tem mais projetos, ações e pesquisas por um mundo melhor para todas as formas de vida. Até lá! O Repórter Eco de hoje, O Repórter Eco de hoje,